Opa, bora lá! Recentemente eu comecei a jogar Great Falls e tô adorando. E eu descobri que bem no começo do jogo, assim que você completar uma sidequest, você consegue uma arma lendária, que vai por mim. É muito bom pro começo do jogo, vai te ajudar muito, vai evitar que você gaste desnecessariamente dinheiro, suado dinheiro desse jogo com outras armas. E eu acho interessante fazer a quest pra pegar essa arma, porque é bem no prólogo do jogo, tá? Então, assim, compensa muito e é uma arma muito forte. Beleza? Então eu fiz o passo a passo, a primeira vez que eu fiz era eu fiz save a B, mas eu tinha pego, depois eu comecei outro save pra tentar entender e acabei entendendo. Tá aqui o passo a passo, tá? Você vai começar o jogo, inicia, você vai montar sua personagem, escolhe a classe que você quer e atenção agora, beleza? Atenção! Assim que você for colocar os seus primeiros pontos, eu peço que vocês coloquem em força, tá? Vai por mim, depois vocês vão entender porquê. Primeiro em força, o próximo você vai colocar em ciência, tá? Vai por mim, bota em ciência, você vai entender porquê também. É, não sei se existe outro método mais simples pra fazer, mas eu fiz dessa forma, beleza? Força e ciência. Então bora lá. Inicindo o jogo, você vai fazer umas missões dentro do palácio, depois você vai sair pra cidade, né? Você vai recrutar o Kirst, e sua primeira missão é justamente, tá aí o ponto, vai estar no mapa, é uma missão secundária, tá? Você vai ter que falar com um mercador, sobre umas mercadorias, tá? Chegando lá, eu recomendo fortemente que vocês salvem na frente, e vocês vão entender porquê. Esse jogo, você tem carisma, você conversa com um determinado NPC e tem que convencer ele com o seu carisma. E dependendo do algoritmo do jogo, pode dar certo ou falhar. Por isso que eu pedi pra vocês salvarem, você só tem 50% de chance de convencer ele com o seu carisma. E você tem que ir pelo carisma, beleza? Então conversa com ele, se falhar, você dá loja. Se der certo, pum, perfeito. Que nem aí, deu certo. Agora a gente vai querer ir lá na central, na guarda da moeda. Perdão, tô meio gripado. E conversar com o chefe lá, sei lá, o chefe. Então, tá sempre marcado no mapa, eu gostei das listinhas side quest e de missões, é bem tranquilo de mexer, tá? Não tem dificuldade. Vai lá, conversa com ele. Lembrando que os jogos diálogos são muito longos, tá? São muito grandes. Se você não é uma pessoa que gosta de diálogo, você vai odiar esse jogo. Eu gosto disso, né, RP? Beleza, conversando com ele vai ter a próxima missão. Você vai lá no porto conversar com o capitão Vasco. É, Vasco. Vascão da massa. Conversando com ele, o Vasco vai dizer que não pode levar a mercadoria. E você vai acabar tendo que alterar o registro da mercadoria. Beleza? E o próximo lugar que você vai é bem perto do porto mesmo, tá? Vai abrindo o mapa e se orientando, beleza? Eu não vou mostrar, tipo, passo a passo. Eu tentei resumir esse vídeo ao máximo e ele ficou com 12 minutos. Se eu tivesse feito todas as missões, eu andando, sei lá, daria uns 20 minutos de vídeo. Pra mais. Então, chegando no porto, salva, tá? Salva na frente aí. Vocês vão entender por quê. Nossa missão aqui é se filtrar sem ser visto, tá? Se você quiser entrar e matar todo mundo, não tem problema. Mas, cara, faz dessa forma que eu tô fazendo, tá? Pra você ter uma ideia. Por que você não pode ser visto? Se você for visto nesse porto, a sua reputação com... Com essa facção vai diminuir. E a gente quer... A ficar positivo com essa aliança mais pra frente, beleza? Então vai aí, mata todo mundo no stealth. Assim ninguém vai te ver. E... Lutei o que tem pra lutear. E nosso objetivo tá aí. Nesse livro. A gente vai alterar o registro das cargas, tá? Fazendo isso, nossa... Nossa próxima missão vai ser afastar os guardas do armazém. Lembra que eu pedi pra vocês... Pegarem ciência nível 1. Vocês vão entender por que agora. Chegando no mercador, vai ter um... Um... Qualquer mercador, mas... Nessa ilha só vai ter um mercador específico. Vai no pontinho de interrogação que... Pra comprar uns itens específicos, tá? Tá aí o pontinho. Clica e a gente tá querendo comprar esses dois itens. Pra fazer um sonífero, né? Uma bebida batizada com boa noite, cinderela. Então, beleza. Fazendo isso, procura a mesinha de criação na cidade, tá? Tipo uma poção com um martelinho. Chega lá e cria essa poção. Lembrando que se você não tiver ciência nível 1, você não consegue fazer. Foi por isso que eu pedi pra vocês o parem. E é importante, tá? Você dar essa bebida pros guardas. Porque a reputação com a guarda da moeda aumenta muito. A gente precisa da facção, tipo, agradável pra conseguir a arma. Se não tiver agradável, você não ganha a arma sem que concluir a missão, beleza? Então, o que? Oferecendo a bebida, eles vão desmaiar. É só você voltar lá nos cargueiros. Vai tá marcado no mapa também, tá? Não tem grilo. Conversa com eles. E bum! Perfeito! A gente vai ganhar uma baita reputação, né? Vai aumentar muito os pontos. Você pode ver aí. E agora, só quando a gente encerrar o prólogo, né? Sair dessa cidade e ir pra próxima. Então, você pode fazer as missões que tem pra fazer. Você pode olhar a cidade, etc. Sem grilo lá. Vai ser... Você vai pra próxima cidade e depois você enfrentar esse chefe. Eu só tô deixando pra sair como ilustração, tá? Assim que você matar esse chefe, você vai subir no barco. E vai parar na Nova Serena. E aí que a gente vai prosseguir nossa missão, tá? A gente vai prosseguir ela. Então tá chegando aí no negócio da guarda na moeda. Você vai conversar com o soldado responsável. Ele vai te passar algumas missões, tá? E é importante entender isso. Enfim, a missão que a gente vai fazer agora é entrar lá nos armazéns e procurar as caixas e marcar ela. Lembrando que aí se você tiver alguma roupa dessa facção, é só você colocar uma peça de roupa e entrar que eles não vão encher seu saco, tá? Aí você pode entrar suavemente e entrar nesse galpão sem nenhum guarda encher seu saco, tá? Então procura as caixas aí, tá? Eu fiz essa missão três vezes e eu acho que as caixas são sempre as mesmas. Sempre vão estar no segundo galpão, tá? Terminando isso, é só você retornar e conversar com o cara, tá? E o legal desse jogo é que sempre fica as marcaçãozinhas onde você tem que ir e é bem interessante, tá? Você pode ver que a reputação subiu mais um pouquinho. Terminando de conversar com ele, ele vai te passar outra missão que você tem que conversar com os mercadores da cidade sobre extorsão. Tem três mercadores, tá? O pontinho deles também vai aparecer no mapa. É só conversar com cada um. É, cara, essa missão ela é enroladíssima. Ela é muito grande, ela é muito chata, entre aspas. Mas ela te mostra um pouco o que é o jogo, tá? O jogo é assim mesmo. Corre pra lá, corre pra cá, conversa, 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 pergunta, pergunta, pergunta. E finalmente chegamos no último mercador. Esse é o mais filha da puta porque ele vai te pedir uma grana pra você ajudar ele e infelizmente você vai ter que pagar. Pagando você vai ter que esperar dois dias do jogo. Então é só voltar na sua casa, tá? Lembrando que sua casa é um íconezinho de fogueira. É só ir lá e dormir dois, três dias seguidos. Porque a missão só começa quando você vai conversar com o mercante, tá? Não precisa se preocupar. Tipo, ah, meu Deus, passou os dois dias, fodeu. Não, relaxa. É só quando você conversar com o mercante depois de dois dias que a missão começa, tá? Então vai aí, dorme, volta lá. E aí vocês vão combinar a emboscada, tá? E você vai ter que se esconder no bequinho aí do lado. E vai ter que ouvir toda... Vai ter que ouvir diálogo. Se você quiser, né? É opcional, você não precisa. Só pulei porque eu já ouvi duas vezes. Seu trabalho agora é enfrentar eles, tá? Então vai lá, mexe bronca, bate em geral, atira. Tá, 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 tá. Beleza. Derrotando todos eles, vai acontecer uma cena com o mercador. E agora, atenção. Lutear os portos, tá? O loot dele é diferente. É meio que um laranja. Não sei dizer que quest. Sou meio daltônico. Então, enfim. Você vai pegar uma coisa e vai começar outra parte da quest, tá? Você vai ter que procurar um cara e seguir ele. E, cara, segue ele bem afastado, tá? Não cometa o erro de seguir ele muito de perto, correndo. Então, agacha aí. E segue ele solitariamente, tá? Sem pressa, sem medo. Lutei os balcos pra você ver. E agora, seu objetivo é só seguir ele por um tempo, tá? Enquanto a gente não chegar lá... Cara, eu tô adorando esse jogo, tá? Eu planejo trazer mais alguns vídeos. Eu não vou me aprofundar tanto nas missões do jogo como eu fiz com o Dragon's Dogma. Porque esse jogo tem muita missão. E não me passou essa vibe de querer fazer sobre as missões do jogo, tá? Mas eu vou tentar trazer alguns itens e armaduras lendárias do jogo, beleza? Então, beleza. Chegando lá, você vai conversar com o guarda. E vai acontecer uma luta, beleza? Então, sai capinando geral aí. Senta a bala na cara de geral. Senta a lâmina na cara de geral. E pronto. Vai acontecer outra cena. Ele vai se recusar a falar. Então, seu objetivo agora é macetar esse filho da mãe. Beleza. Matando ele, lutei o corpo dele. Pega tudo que tiver pra pegar. E é só voltar lá no quartel-general da guarda da moeda. Chegando lá, você vai entregar o cara. E... Pum. Missão finalizada. E se sua reputação aumentar, se você fizer isso certo, certo, certo. E ficar agradável como apareceu ali. É só você voltar na sua casa. Abrir o baú. E vai tá lá a primeira arma lendária do show. Que vai por mim. Ela vai te ajudar muito no progresso do seu jogo. Eu tô te falando. Você não vai precisar gastar dinheiro com outras armas. Porque ela é uma arma muito boa. Tem como fazer dois up nela. E é uma arma muito forte, cara. Eu particularmente gostei. O Mario tá muito bravo. Martelo deu esquecido. Então tá aí. É isso. Tamo junto. Falou. Valeu. Tchau.